Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre o release de resultado da Tesla. Nós vamos falar sobre o segundo trimestre de 2024 da Tesla e tentar entender se esse release foi bom ou ruim para o cara que está posicionado ali já na Tesla. Nós estamos aí com uma série sobre trader de valor e a gente tem a Tesla na minha carteira de trader de valor e por coincidência eu tive que vender todas as minhas ações da Tesla. Ainda bem que foi relativamente num bom momento ali, de acordo com o que eu precisava de fazer aquela venda até que meio que consegui aproveitar um bom momento. Eu vou falar para vocês sobre essa parte aí, só que mais aí no final do vídeo. Primeiro a gente vai dar uma olhada aí no balanço dela e depois a gente vai fazer uma resenha assim que é mais para quem acompanha aí a minha trajetória aqui no blog, já está por dentro aí um pouco de como funciona a minha linha e aí a gente troca uma ideia no final, mas vamos trocar uma resenha aí sobre a Tesla. Para quem não conhece a minha série sobre trader de valor, está chegando aqui às vezes a primeira vez, a gente tem uma carteira aqui no nosso blog, na verdade tem várias carteiras aqui públicas. Isso aqui são carteiras que todo mundo consegue acessar lá. Tem uma área de membros que você vai poder acessar aqui num cantinho, você pode adquirir um acesso ali. E aí tem uma outra carteira de ações e REACHs que são mais focados para quem quer aposentar. Pô, o cara quer construir uma carteira de aposentadoria lá para ele poder aposentar através desses dividendos, né? E construir uma renda passiva ali na aposentadoria dele. Ali a gente tem os melhores ativos nessa área de membro. Mas aqui no nosso blog, nessa parte pública, a gente coloca aqui a nossa carteira de trader de valor. Tem algumas ações aqui e dentre delas estava a nossa querida Tesla. Eu tinha 73 ações da Tesla, tinha lá mais ou menos uns 12 mil, quase 13 mil dólares investido ali na Tesla, né? E o meu retorno aí até que foi interessante. Esse aqui está um pouco desatualizado, tá? Não é sempre que eu atualizo essa tabelinha aqui não. Mas enfim, é só para vocês terem uma ideia. Depois no finalzinho a gente vai falar do meu retorno final que eu tive com esse trader de valor. Qual que é a ideia do trader de valor? Você vai comprar a ação baseado nos fundamentos dela, né? Naqueles números que você está vendo ali no case de negócio dela. Vai segurar ela ali alguns trimestres, dê um resultado lá na frente. Naquele número que você acha, poxa, é um número ideal para um trader de valor para mim. Que eu penso geralmente, pô, sei lá, a empresa bateu uns 30%, eu já estou satisfeito com o meu trader de valor, entendeu? Se me der um retorno aí de 30%, eu já estou tranquilo. E aí meio que você vai liquidar aquela sua posição e vai para uma outra, né? Ou talvez você pode até mais para frente comprar essa posição de novo, né? Se você achar interessante em um outro momento. Mas você tem que ficar um pouco atento, né? Por ser uma ação assim que não distribui dividendos, né? Você vai ter que olhar um pouquinho o momento do mercado para saber a hora certa de comprar esses ativos, né? E isso pode ser um pouco complicado, né? Mas nós vamos falar aqui hoje sobre o balanço da Tesla, né, galera? Vamos trocar uma ideia aqui, nós vamos olhar aqui o segundo trimestre. Eu vou dar uma resenhada com vocês aqui. Um ponto de destaque aqui para mim. Foi o seguinte. Bom, deixa eu pegar minha canetinha aqui, né? A gente pode ver aqui que o total de veículos, né, entregue, nós tivemos uma queda aí de 7%, né? Foi uma redução ali na produção. Isso aí não é necessariamente um ponto totalmente negativo, né? E aí se você ver que a empresa não está esperando um crescimento muito alto ali no futuro, é normal que ela vá reduzindo essa produção aqui, entendeu? Isso aqui pode ser, vamos dizer assim, como se fosse um sinalizador, né? Mas o que a gente pode observar aqui, ó, de coisa muito positiva que foi, e foi essa produção de energia, foi um destaque muito interessante da Tesla. Essa produção e armazenamento de energia dela deu uma dobrada, né, de 100% na receita, que 1,5 bilhão em 2023, no segundo trimestre, agora bateu 3 bilhões, né? Isso foi o que segurou os resultados da Tesla. E isso tende a crescer cada vez mais, tá, galera? Porque quanto mais carros ela tiver na rua, maior vai ser a demanda dela por energia, né? E aqui na parte de serviço também nós tivemos aí um crescimento de 2,1 bilhão para 2,6. Aqui foi um crescimento legal, entendeu? De 21%, é um crescimento interessante. Talvez a gente poderia esperar um crescimento um pouco maior nessa parte de serviço, principalmente com a adoção do Full Self Drive, que é tipo assim, o carro autônomo, né? A gente esperaria uma adoção maior disso aí, mas também é um preço um pouco baixo do carro autônomo para aquisição, então vai demorar um pouquinho para a gente ver esse crescimento. Mas 20%, beleza, eu considero um crescimento ok, né? O que o mercado gostou ali no resultado da Tesla? Eu estou falando especificamente do segundo trimestre, tá, galera? Se a gente quiser, aliás, se vocês quiserem dar uma olhada... Poxa, ô Viver, tem algum vídeo de análise da Tesla que você faz de introdução da Tesla? Cara, tem bastante coisa da Tesla aqui, tem bastante coisa mesmo. E aí você pode dar uma olhada aqui, se não me engano aqui nessa segunda página aqui, acho que tem um vídeozinho sobre análise da Tesla, né? Deixa eu ver se eu bater aqui, ó, análise... Porque aí você vai dar uma... Aqui, ó, nesse vídeo aqui, ó, trade de valor número 12. Ali eu dou uma análise da Tesla, que vale a pena você dar uma olhada para você poder entender o case da empresa, né? Ver os pontos ali e tal. Mas aqui a gente vai focar no segundo trimestre. Não sei que eu nem estou abrindo ali os outros números para trás, né? Beleza? Então aqui, esse camarada aqui, esse crescimento de 2% na receita, foi o crescimento que impulsionou o mercado, né? Isso aí fez com que as ações subissem, né? Se a gente der uma olhada aqui, ó, eu até coloquei o gráfico aqui da Tesla aqui, ó. Ó, as ações da Tesla no começo do ano para cá, vamos colocar aqui, ó, do começo do ano até maio, ó, até o fundo do maio aqui, ó. Caiu 40%. Era uma oportunidade bem interessante para quem estava querendo investir. Então aí eu fui comprando algumas ações aqui, ó. Estava 248, chegou a bater lá no fundo 142 dólares por ação. E aí a iminência desse relatório vim muito bom, né? As ações começaram a subir depois de novo. Quando saiu o relatório, estava na iminência de sair, né? Acho que foi uns dias antes, a ação já tinha subido 85%, cara. Em questão, assim, de poucos meses. Então foi um aumento, assim, bem considerável, né? Agora já deu aquela caída de novo ali. O mercado já deu uma desanimada de novo. Mas aí depois no final também eu vou falar, depois que a gente fizer essa análise, eu vou falar sobre o que eu acho, né? Se vale a pena continuar investido na Tesla ou não, apesar de eu ter vendido. Então o roteiro vai ser, a gente vai analisar o balanço, vou falar sobre a minha venda e depois no final eu dou minhas observações finais ali sobre essa questão da Tesla. Mas o ponto é, esses 2% foram muito benéficos aí para quem estava esperando ali um crescimento da ação, né? A gente teve aí uma melhora de 1% ali nos lucros, né? De 4,533 para 4,578, né? Foi ali praticamente elas por elas ali, né? Foi uma coisa muito pequena. Mas enfim, a gente teve aí uma leve melhora aí, apesar de que a margem não foi assim tão boa quanto aquela. Esse aumento aqui foi por conta do crescimento aí dessa nossa receita que impulsionou, né? Então a gente também está tendo um crescimento muito grande nas despesas operacionais, né? Que saíram de 2,1 bilhões para 2,9. O pessoal da Tesla alega que seja a instalação da nova planta do Cybertruck e aquela melhoria no Full Selfies Drive lá no FSD lá que eles estão implementando. Então, enfim, são esses pontos aí interessantes, né? A nível de lucro por ação, aí a coisa foi, assim, a receita para mim, 2%, é ruim. Pelo que a Tesla pretende ser uma empresa de crescimento, né? 2% é um péssimo crescimento, né? Não tem como a gente, desde o trimestre, foi um pouco melhor do que o trimestre passado, que foi muito pior, né? Do que, acho que foi menos 7, né? De queda na receita, né? Do primeiro trimestre aqui de 2021, comparado com o primeiro trimestre aqui de 2023, né? Foi uma queda de 7% nas receitas. Até porque também, cara, esse período aqui do primeiro trimestre, ele é um dos piores períodos, porque, ó, esse gráfico aqui é bem legal, galera, porque esse gráfico, ele vai trazer a sazonalidade da Tesla, né? Das vendas na Tesla, né? Então, você vê que, até que não, até que esse trimestre aqui não é tão sazonal. A gente vê que é só o mês de março aqui, que é um pouco pior, né? Mas, aqui a gente vê uma queda no mês de maio de 40%, mas a nuvem negra vai estar vindo agora, galera. A gente pode ter aí, ó, agosto, setembro... Não, perdão. Então, julho, agosto, setembro, ele também pega aí um trimestre, acho que talvez seja o pior trimestre aí para a Tesla a nível de ano, né? Esse trimestre agora, esse terceiro trimestre, sempre é mais fraco aqui pela sazonalidade, né? Você vê dois trimestres aqui bem baixas mesmo, né? Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Do que pode esperar aí para o cara que está posicionado nela. Mas, assim, eu nem olho muito assim, poxa, eu vou... Viver, eu vou comprar a Tesla para um trimestre. E aí, eu acho que eu não entraria. É uma ação, assim, que você vai precisar... Atualmente, no nível que ela está, você vai precisar de um pouco mais de paciência se você for entrar nela. E aí, que é o ponto, né, cara? Tipo assim, deixa esse comentário para o final, né? Mas, vamos lá. Um ponto negativo aqui, que eu encontrei, que foi muito ruim, foi o lucro por ação, que foi, ó, R$0,91, né? E agora caiu para R$0,52, uma queda de 43%, né, cara? Então, esse lucro por ação aí foi bem ruim, né? Esse impacto aí do lucro por ação. É aquilo que eu falei. Eles vão comentar logo abaixo os projetos que eles estão investindo. Eu acho que são até projetos ok. São projetos interessantes que eu acho que, a longo prazo, vai agregar para o acionista, né? Mas a gente precisa só de ponderar essas questões aí do perfil do tipo de investimento que você vai querer fazer ali com a Tesla, né? Então, ó, o que que eles estão argumentando aqui que foram a melhora na receita, né? Um crescimento na geração de energia, armazenamento de energia. Isso aí a gente mostrou que realmente teve um aumento de 100%, né? Hoje a Tesla já não vende mais carro, né? Está igual a Apple, né? A Apple era uma empresa que vendia iPhone. Hoje ela já não vende mais iPhone. Ela meio que ganha dinheiro com os serviços agregados ali dentro do ecossistema do iPhone. Só que a Tesla, para conseguir montar um ecossistema na Tesla, será que seria possível? Acho que não, né? A Apple conseguiu construir esse ecossistema, né? Não sei. É meio complicado, mas talvez com a entrada do Optimus, né? Que seria o robô lá que eles estão planejando, que eu não sei. Parece-me que a pegada do Optimus vai ser mais numa pegada Fabril, né? Para meio que uma automação para a parte de fábrica, né? Para a parte de indústria. Eu não sei se eles vão entregar esse Optimus a nível de, sei lá, de ser um assistente pessoal de uma pessoa, né? Pô, eu vou colocar um Optimus aqui em casa para limpar a casa, por exemplo. Eu não sei se tem muito essa pegada. Porque é um produto extremamente caro. Então, você usar, você ter um público-alvo para adquirir esse produto vai ser meio complicado, né? Mas, enfim, vamos ver como é que eles vão produzir isso aí. Mas as entregas de Cybertruck, que foi, inclusive, o maior SUV vendido elétrico dos Estados Unidos. Então, o Cybertruck, cara, é sucesso. Eu falei isso na outra live. Eu falei, galera, o Cybertruck vai explodir, porque o produto é muito interessante. Teve uns pontos positivos ali com créditos regulatórios e um crescimento de serviço e outros, né? A redução foi devido à redução no preço, né? Que impactou essa questão aí da Tesla, né? E aí, galera, especificamente nessa questão do preço, a gente vai comentar sobre isso daqui. Deixa eu ver se é isso aqui. É isso mesmo, ó. A Tesla, hoje, ela está sofrendo com dois problemas. Eu até falei da outra vez. Primeiro, são os créditos do governo, né? O que facilitava a aquisição dos Teslas era que meio que a gente tinha ali um crédito do governo para uma determinada faixa de preço. E aí, o governo reduziu, né? Esse crédito, na época do governo Biden, né? Reduziu esse crédito para veículos elétricos. E reduziu, né? Tipo assim, o valor, né? Sei lá, o crédito, vamos dizer assim, o crédito era 70 mil dólares. Qualquer carro acima de 70 mil, então, vamos dizer assim, o Tesla estava enquadrado lá. Vamos colocar dessa forma. Não me lembro direito os valores, não. Mas aí, o governo falou, não, agora o crédito tem que ser para carros até 50 mil. Quando ele reduziu isso aí, a Tesla teve que reduzir, não é esses valores, não, tá, galera? Só para vocês entenderem. Ele teve que reduzir o preço do carro para baixo de 50. Então, ela teve que diminuir muito o preço de venda dela. A vantagem é que a Tesla tem uma margem absurda. Eu falei sobre isso nos vídeos passados, porque o que a Tesla ganha com cada carro é tipo assim, por exemplo, abaixo dela é a Toyota, com a maior lucratividade. É porque eu não peguei esse slide. mas se você assistir aqueles vídeos da Tesla, você vai entender. O que a Toyota ganha, a Toyota ganha, sei lá, 1.200 dólares com cada carro que ela vende. A Tesla, na época, ganhava 9. Agora, com esse negócio, caiu para 7. Ainda assim, ela tem muita margem para cair. Entendeu? Dá para ela cair bastante. Então, tipo assim, a Toyota tem que vender quase 8 carros para poder bater o preço da Tesla, basicamente. Então, é uma diferença muito grande. Então, isso que favoreceu a Tesla nesse período. Mas ela ainda é o maior fabricante de carros. Mas a Biondi, a B-YD aqui no Brasil, a Biondi está chegando com força. Está aí já logo batendo. E isso daí é também um calcanhar de Aquiles. Se você for ver, a Biondi, enquanto que a Tesla caiu a produção lá em 7, a venda também, quer ver aqui, no balanço aqui, acho que ele mostra aqui, produção e a entrega. Enquanto que nós tivemos uma queda de 5% nos modelos ali de carros, até no overall, 5% a menos de queda na Tesla nesse trimestre, a gente vê trimestres aí, eu não sei se esse aqui, esse aqui está pegando o quarto trimestre de 2023. Tudo bem que a Biondi estava no hype nessa época. O finalzinho de 2023 ali, os caras, ou não é, comparado com o segundo trimestre de 2023, comparado com o primeiro trimestre. Foi um crescimento de 21% nas vendas do Biondi. Então, enquanto que a Tesla está caindo, os caras estão subindo aí. Bacana aí. A Tesla caiu 5% no segundo trimestre, essa não, que é os números mais atualizados. Enquanto que a Tesla caiu 5%, a Biondi subiu 21%. E aí, meu amigo, a Tesla está, a Biondi está ameaçando esse domínio da Tesla. A Biondi, para quem não sabe, é uma empresa chinesa. Mas assim, isso não, a longo prazo, não me preocupa, porque esses carros da Biondi, cara, são muito ruins. A gente, você precisa, quando você vai analisar uma empresa, você não pode olhar só os números, você tem que olhar também como é que está o mercado, o que o mercado está falando, o que os usuários, porque não é nem o mercado, quando eu falo mercado, não é o mercado financeiro, não. É o mercado de usuários mesmo, o que os usuários estão comentando sobre esse ativo. Por quê? Se você ver todo mundo reclamando, esse cara não vai conseguir sustentar a longo prazo. ele pode ter um app ali, um crescimento, mas o cara compra, o carro estraga, ninguém tem peça para trocar, e aí, meio que, tipo, complica, né? E sem contar que a qualidade do Biondi não é igual a uma qualidade do Tesla, né? Mas enfim, apesar da Tesla ainda estar perdendo o mercado para a Biondi, o mercado chinês ainda é um mercado muito importante para a Tesla, né? Só para vocês terem uma noção, a Tesla já entregou cerca de 2 milhões de Teslas lá na, produziu, né? 2 milhões de Teslas lá na fábrica de Xangai, né? Isso daqui, eu fiz uma continha de padaria aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Vou colocar aqui, deixa eu colocar em maiúsculo aqui para vocês, maiúsculo, vamos botar um zoom aqui, só para vocês entenderem aqui, essa continha de padaria aqui, essa parada aqui é o seguinte, isso daqui são os 2 milhões de veículos que a Tesla fabricou lá em Xangai, beleza? Se a gente colocar uma taxa de 99 dólares para adoção da mensalidade ali nos carros elétricos, né? que isso daqui para mim, o Full Self Drive da Tesla é o cara da jogada. Se você for entrar no meu X lá, você vai ver ele funcionando, né? E aí você vai ter uma ideia bem maneira. Bate isso aqui, Full Self Drive Tesla aí no seu YouTube, que você vai ver como é que é fantástico a parada. isso dá uma receita, meu amigo, mensal de 198 milhões. Isso aí vai dar um balanço para a gente aí de trimestre, né? De 2.3 bilhões só com essa produção de carros lá da China, né? Então, a gente pode ver aí esse crescimento do... um crescimento muito forte nessa parte de serviços também, tá? Isso daí dá 2.3 bilhões. Mas aí você deve estar falando assim, poxa, viver, mas você está sendo um pouco ingênuo, né? Porque você acha que a gente vai ter aí os 2 milhões de carros instalados, o Full Self Drive. Ninguém vai... Nem todo mundo vai colocar isso, né? Nem todo mundo vai querer usar isso, né? Beleza, cara, mas se você for ver a produção, só para você ter uma noção, a China, acho que já tinha... A China produz, já produziu... Ela produziu aqui, quer ver, no balanço aqui vai falar. 900 e poucos mil veículos, cara, aqui em pouco tempo, aqui ele vem a produção por... 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 Aqui, ó, 950 mil veículos produzidos, entendeu? Tem uma capacidade. Então, assim, esses caras têm como entregar bem mais. Então, assim, mesmo que... Pô, beleza, não vai ser aqueles 2 milhões de veículos que você vai ter instalado, mas provavelmente, sei lá, vai estar 5 milhões de veículos lá na rua na China. E aí, que a gente tenha 2, vai ser aquilo de receita incluído aí no nosso pacote. E aí você deve estar se perguntando, por quê? Esse Full Self Drive, ele tem uma lucratividade bem maior, porque o custo de desenvolvimento maior dele já foi feito. Então, vamos dizer assim, ele... O custo maior já está pago. Então, ele vai meio que... ele vai meio que já compensar um pouco essa parte aí de custo, né? E acho que é isso, né? Acho que esses pontos aí do trimestre, a gente vai falar um pouquinho sobre... Aqui eles estão colocando algumas fotos de algumas fábricas aí, né? E é esse camarada aqui que eu estou caçando. Esse aqui é o Optimus. Esse cara aqui, para mim, a longo prazo, é a grande aposta ali na Tesla. Porque eu acho que é meio difícil deles usarem o Optimus aí, como eu falei, na parte pessoal. Mas acho que na parte de automação industrial, pode ver aqui ele guardando os negocinhos ali. Eu acho que ele vai se encaixar super bem em vários processos ali de automação industrial, porque as pessoas, é um custo muito alto para as indústrias, né? Então, você meio que eliminar essa produção industrial aí pode ser bem vantajoso e pode trazer uma fonte de receita bem interessante. Aí talvez seria a criação do ecossistema aí que eu falei da Tesla para ela virar a nova Apple, né? Pô, esses carros estão ficando muito massa, né, cara? Agora, um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Cara, eu fui agora recente na minha viagem lá para a Europa, né? E aí, meu amigo, eu vi muito Tesla, mas assim, está infestado de Tesla na Alemanha. E Tesla na Holanda também. Tem bastante Tesla na Holanda. E, cara, cada vez, cada ano que eu vou lá, cada vez que eu vou lá, né? Eu vou mais de uma vez por ano, eu vejo uma quantidade maior. E a galera está começando a usar bastante esses carros aí por lá, entendeu? Então, é um ponto positivo. Outra questão do Full Self Drive, né, é que ele deve ser aprovado agora no final de 2024. E quando a gente aprovar aí, a gente vai ter aquela receita lá dos 2,3 bilhões lá, com esses 2 milhões de veículos lá lançados já no mercado chinês. e é isso que os acionistas estão esperando, né? Então, deu para a gente ter uma noção aí, né, do balanço da Tesla nesse segundo trimestre, né? E a gente vai falar aqui agora sobre o porquê que eu tive que vender as minhas ações da Tesla. Eu vou trocar uma resenha aqui, é uma questão mais pessoal. Então, aí, às vezes, de repente, o cara queria ver a sua análise, né? Só agradecer para quem está aí, né? E não esqueça de eu não quero nem que você deixe um like aí no seu vídeo, né? Nesse vídeo, né? Não precisa dar like. Eu não gosto de ficar pedindo like. Eu vou pedir que você pegue esse vídeo e mande aí para uns três amigos. Manda para três amigos seus aí no WhatsApp conhecidos. Manda aí para os seus amigos no WhatsApp, que aí você já vai estar me ajudando. O último post que a gente fez é até esse aqui, ó. Análise de banco. Não viu? Dá uma olhada lá para você ver como analisar bancos na Bolsa de Valores, né? Mas que é um ativo bem diferente. Mas, enfim, a gente tem muito material aqui sobre investimento no exterior. Então, eu gostaria que você compartilhasse. Eu tive que vender as minhas ações da Tesla por ser um trade de valor. Eu sabia que eu não ia segurar ela por muito tempo, né? Como eu falei aqui, a Tesla ela tem umas peculiaridades, né? Na situação em que ela está atualmente, né? Porque quando eu comprei a Tesla ela estava com uma taxa de crescimento aí de 30%, de 40% no ano, né? E aí, por que a Tesla caiu? Por que a gente teve esse declínio aí nas vendas da Tesla? Vou comentar isso aí na terceira etapa do vídeo. Mas, enfim. Eu vou explicar o porquê que teve. Mas eu peguei essa fase aí que ela estava no super auge. Se você estivesse no super auge lá pô, mano, era dois trimestres você ganhava mais de 30% lá com a Tesla tranquilamente. Então e aí, cara a Tesla entrou numa fase que você precisa ter um pouco mais de paciência. Tranquilo, não tinha problema pra mim. Estava ali posicionado eu tinha comprado umas açõezinhas estava lá esperando cheguei a vender algumas porque a gente teve que comprar uma fábrica e aí eu precisei de capital e aí é o que eu comento com vocês pra nunca se descapitalizar totalmente, né? Quando você vai comprar um bem sei lá, vai comprar um negócio às vezes de mil reais pô, é um bem barato beleza aí, de repente aí depende muito obviamente da posição financeira do cara mas se o cara tiver um padrão mais ou menos parecido comigo pô, aí você não vai fazer uma dívida gigantesca, né? Pô, você vai lá e paga a vista. Mas se você vai comprar um bem alto, né? E você às vezes pô, você às vezes até tem lá sei lá, a Mercedes custou quatrocentos e quatrocentos e cinquenta mil mais ou menos, eu acho quatrocentos e alguma coisa e aí, pô eu pegar, chegar lá na loja pô, toma quatrocentos e poucos mil e aí, beleza eu tinha essa grana só que e se aparecesse uma oportunidade de investimento e eu precisasse dessa grana pra investir num negócio que talvez fosse interessante me desse um retorno maior aí eu não ia ter porque eu eu paguei beleza, tô sem dívida mas eu paguei o negócio e aí eu fiquei descapitalizado então, você precisa de ter um capital ali guardado pra você poder meio que quando surgir alguma oportunidade você conseguir abraçar ela e investir nela porque a oportunidade ela não vai falar assim ó, daqui a um ano eu vou aparecer pra você ela vai simplesmente pipocar na sua frente e aí, às vezes aquela oportunidade pode ser boa, né? aí você vai agarrar ela vai falar pô, muito boa essa oportunidade ou às vezes você vai agarrar vai se estrepar, né? igual aconteceu comigo já aconteceu várias vezes mas eu sempre tento toda vez que oportunidades aparecem eu sempre tento agarrar mas enfim você tem que estar preparado então você não pode descapitalizar completamente porque se você descapitaliza completamente aí você perde essa oportunidade e aí, meio que o que eu faço? eu fui, comprei a Mercedes dei uma boa entrada e fiquei ali pagando as parcelas eu pagava duas parcelas ali pagava a primeira e pagava a última então, rapidinho quitei o financiamento e aí lá eles tinham uma parcela que é tipo uma parcela não sei como é que eles dão o nome pra aquilo, cara parcela balão uma coisa assim que era um valor considerável ali da Mercedes que tava voltando e aí você meio que tinha que quitar sei lá, sei lá 25% do valor final do carro era uma coisa assim aí eram cento e poucos mil lá que eu tinha eram cento e setenta e poucos mil que eu tinha que pagar aí eu liguei pra lá falei assim pô, só falta essa parcela aí quanto tempo é, quanto tempo qual o valor que você me dá de desconto aí os caras falaram ah, se você me pagar aí você paga 120 aí eu peguei e falei assim mano, quer saber uma coisa eu tenho cem mil mais ou menos de ação lá entrei de valor na época não era nem só a Tesla porque eu falei assim quer saber eu vou liquidar isso aí aí saí de férias coincidiu que eu liguei pra mulher num dia no outro dia eu saí de férias aí eu fiquei lá nas férias eu fiquei assim cara, acho que eu vou vender qual ação que eu vendo vou vender tudo aí eu falei assim porra, quer saber uma coisa vou vender as ações da Tesla só que mano no momento que eu saí de férias foi isso aqui, bicho foi em finalzinho de maio eu saí de férias as ações da Tesla começaram a caiu lá no fundo eu falei, ah, isso aí é normal do jeito que tava no mercado de repente começou a subir aí eu vi, porra bateu 29% caraca, quando foi subindo, subindo não, na verdade eu saí de férias aqui né, eu tô olhando eu tô viajando aqui eu saí de férias em junho aí o negócio foi subindo subindo, subindo, subindo eu falei, mano quer saber uma coisa eu vou pegar e vou vender essas ações vou liquidar essa parada eu liquidei mais ou menos aqui pum liquidei aqui nesse dia 12 fui, pá, botei pra vender então, quer dizer eu tive um lucro aí de uns 30 e poucos por cento aqui tá até o meu meu sistema lá que meio que controla foi um um IRR de 34% é um IRR é um um retorno anual interessante pô, 34% eu segurei ela por um ano 34% eu não acho um retorno ruim dificilmente você vai ter um retorno eu não vou falar que é seguro, né mas assim um retorno com 34% aí hoje com a estabilidade que a Tesla vai te oferecer porque a Tesla não vai quebrar meu amigo tipo assim com todo cara, o caixa a Tesla tem deixa eu puxar aqui a quantidade de caixa que eles tem não sei se eu printei aqui em algum lugar eu printei aqui pão, dó ó, os caras estão com 30 bilhões em caixa, bicho os caras não vão quebrar bicho os caras o índice combinado de juros do Square é de 27 pontos pra quem não sabe tem explicando aqui no nosso blog como analisar a dívida, né até nesse post aqui do banco você consegue acessar lá eu coloquei um linkzinho aqui cadê, cadê ih rapaz tá aqui em algum lugar tá lá no final tá lá no final deixa eu ver aqui ó aqui ó como analisar estoques aqui tem explicando como analisar a dívida das ações porque banco não tem dívida banco não analisa dívida mas das ações tem e aí meu amigo você vai acessar aqui você vai aprender como analisar e aí você vai ver que a Tesla não tá endividada o endividamento da Tesla pô, já teve situações muito piores entendeu ela tá muito suave com questão de dívida e aí cara tipo é de certa forma um investimento assim mais tranquilo e aí meu tive 34 fui lá liquidei zerei minha posição de Tesla pá vou vender essa merda tudo pá e ainda bem que eu vendi né porque depois porque toda vez que você vende você fica assim cara será que é o momento você fica com dúvida na hora de comprar pô, será que é o momento certo de comprar? será que é agora? você fica sempre pensando aí na hora que você vende você fala assim pô será que eu vendo? será que eu espero? e se subir mais? e se na outra semana eu subir mais? aí você fica assim pô acho que eu vou segurar hein você fica eu quase que eu cara bateu aqui eu falei vou vender aí caiu aqui pro dia 11 eu falei caraca véi por que eu não vendi lá ó tava 263 caiu pra caramba eu pensei comigo aí eu falei mano quer saber de uma coisa no dia seguinte eu vou vender o preço que tiver aí eu vendi pum dia 2 eu vendi aí meio que liquidei vida que segue cara mesmo que se tivesse perdido dinheiro eu também não estaria choramingando aí não porque tipo investimento é esse mesmo cara você não vai acertar tudo se você for ver lá as minhas ações aqui as outras ó tô com 1.5 na minha Autodesk na minha Pfizer tá com 13 isso aqui porque o Warren Buffett comprou também hein o Warren Buffett tá comprando Pfizer tá investindo junto mas eu comprei antes aí aproveitei porque se eu tivesse tinha comprado mais tinha aumentado a posição mas enfim o Warren Buffett tá investindo na Pfizer também e a MoncoDB que depois pô teve no auge eu ganhei tava com um retorno absurdo sobre a Monco olha só como é que tá a situação da Monco rapaz tá crítica se eu tivesse vendido lá atrás a gente sempre fica essas coisas sem poder ter vendido é porque o trader de valor eu não sou um cara mega experiente em trader de valor eu já fiz alguns traders que deram certo a minha sorte que a maioria deles deram certo assim os conflitos conseguem terminar teve alguns que a gente vende as pressas aí não vale muito mas aqui na Monco é uma empresa maneira eu tenho até uma posição 7.2 mil dólares ali nela era bem menos do que a Tesla eu tinha mais na Tesla mas é uma empresa que cara eu compraria mais Monco agora então é uma empresa interessante e a Nutanix que tá com menos 49 os caras o mercado esperou vão esperar eu ver comprar comprou despenca despenca no Tenix aí meio que assim funciona mas vamos vida que segue então galera eu tive que vender por conta da minha Mercedes pra quem não viu minha Mercedes essa aqui essa menina aí essa garota aí tive que liquidar por causa dela tá em obra aqui a casa mas só pra vocês terem uma noção do carro e aí eu meio que agora tô com zero dívidas mesmo né eu sempre falo lá no blog que eu não tenho dívida e tal porque também o carro tava ali com o dinheiro guardadinho ali pronto pra pra esperar a liquidação né mas enfim e aí meio que liquidei minha posição não tô mais investido na Tesla né não tenho mais nada de Tesla e aí a gente se pergunta né mas viver beleza você liquidou pagou seu carro você compraria a Tesla de novo e aí que é o pergunto que é a chave da pergunta que a gente precisa desfazer né bom o que que impactou a queda da Tesla o que impactou essa queda da Tesla que lembra que eu falei que vocês pô ela tinha um crescimento de 20% 25% 30% de trimestre a trimestre né e aí eu peguei e de repente começou a cair quando que começou a cair a Tesla a Tesla começou a cair justamente com o aumento da taxa de juros o Fed lá nos Estados Unidos a taxa de juros nos Estados Unidos tava muito baixa tava tipo assim sei lá era zero ponto alguma coisa e aí subiu agora acho que tá cinco né se eu não me falo a memória cinco ou seis sei lá subiu pra pra algum número lá cinco ou três não sei se a inflação que tá cinco eu tô perdido hoje mas enfim aí a taxa de juros tá subindo e aí meu amigo quando essa taxa de juros começou a subir foi aí que a Tesla começou a cair cara se você for pegar o balanço da Tesla aqui ó pô cara vamos pegar aqui ó cinco anos atrás olha só como é que a menina tava bonita em 2021 371 dólares né chegou no topo ali né pô olha a queda que teve 46% desde o seu topo né então e foi mais ou menos nessa região que começou a subir a taxa de juros né e aí cara cerca de 80% eu não sei se eu tenho esse dado aqui eu tenho aqui ó cerca de 80% dos veículos nos Estados Unidos são veículos financiados cara e aí quando você sobe essa taxa de juros você desestimula esses clientes né e aí é onde tá o grande problema né da Tesla né por isso que diminuiu essa venda um outro ponto também é a entrada da concorrência até então a Tesla tava competindo com aquelas grandes marcas né a Ford Volkswagen Toyota essa galera e esses caras não estavam conseguindo fazer um carro competitivo pra bater de frente com a Tesla na área de veículos elétricos porque eles estavam com com uma lucratividade muito baixa né e aí veio a Biondi só que a Biondi ela é vamos dizer assim do governo né por trás dos panos ela tem muito subsídio do governo do governo chinês e isso fez com que eles conseguissem bater de frente ali com a Tesla né é porque eles têm uma produção muito grande né e e eles estão dentro do mercado chinês que vocês viram ali que é o principal mercado da Tesla hoje em dia é o mercado chinês né na verdade o principal mercado de veículos elétricos no mundo é o mercado chinês e aí galera a Biondi bateu com força isso também colaborou pra que o a Tesla sofresse um pouco e tivesse que reduzir os seus preços né e com isso reduzir a sua lucratividade e a questão da taxa de juros fez com que ela reduzisse a sua receita porque ela perdeu clientes né então a soma dos dois fez com que pressionasse o balanço da Tesla o que que espera assim aí o que o pequeno investidor tem que esperar aí da Tesla né a Tesla meu amigo ela vai ela vai lançar um veículo que que a ideia é ela fazer um veículo ali na faixa de uns 30 mil mil dólares né 25 25 mil dólares é o preço do Biondi né a Tesla vai tentar competir com eles lançando alguma coisa nessa faixa dos 30 e aí quando você coloca nessa faixa aí dos mais ou menos 30 mil dólares aí você vai atingir você vai atingir um público aí né nesses 30k aí que é um público que vamos dizer assim que você vai ser menos impactado com a questão econômica né você vai sofrer menos com a variação de taxa de juros com a variação do mercado do mercado econômico né da economia do país né que hoje infelizmente o público da Tesla é classe média e aí a classe média cara é a que mais sofre né com os movimentos da economia né então você vai ter um público mais de entrada né com esses 30 mil dólares ali e aí você vai conseguir fugir um pouco desse problema econômico porque se você for ver essas grandes marcas elas sempre tem o produto prêmio né e tem o produto ali que é o produto de entrada né se você pegar aí sei lá você vai pegar a Fiat ela vai ter lá eu nem sei qual é o carro top da Fiat mas enfim tem um carro top da Fiat e tem lá um mobzinho que é o carro de entrada lá que é pro cara que porra tipo eu não tenho grana só tenho grana pra comprar um Uno que agora é um mob né e aí o cara vai comprar aquela bomba lá né então isso daí é um ponto positivo agora se valeria a pena investir na Tesla a a trader de valor a trader de valor cara se você tivesse que entrar hoje na Tesla se eu já tivesse posicionado beleza eu já até compraria algumas ações ali e tal eu já tava com um barco afundando ali junto vambora não falando barco afundando mas não no sentido de que a Tesla vai afundar como eu falei ela tem muitos pontos positivos que vai fazer com que ela recupere só que o cara vai precisar de um pouco de paciência e de depender um pouco do mercado né e aí cara se você vai investir nela pra trader de valor eu acho que bom ela hoje não é uma empresa boa pra trader de valor ela tem que expressar aí no mínimo aí mais do que 15% de crescimento aí pelo menos dois dígitos acima de 10% de crescimento de um trimestre pro outro pra ela pra ela ser pra ela vamos dizer assim ser caracterizada como uma boa empresa pra se investir de trader de valor se ela não tá conseguindo essa taxa de crescimento aí não dá pra você fazer trader de valor com ela você vai esperar o que 10 anos pra conseguir ter algum ganho de 30% não vai não rola então ela tem que ter uma taxa de crescimento maior e isso aí não tá tendo no momento então pode ser que amanhã mais pra frente com uma outra situação do mercado econômico pode ser que ela fique interessante você tem que no trader de valor você tem que ser sagaz você tem que saber a hora de sair antes aí mesmo que esteja perdendo tira o seu dinheiro e põe outra ação que seja mais lucrativa que você recupera a grana senão você fica ali com o dinheiro parado também isso é um ponto obviamente se você não tiver importância a esse dinheiro se você pô beleza a empresa tá indo ali performando e tal não tá tão boa com o trem de valor mas sei lá daqui a uns 3, 4 anos os caras vão tá maneiro vou ter conseguido recuperar o meu dinheiro e vou tá com um ganho legal aí beleza você pode deixar parada ali se você tá com esse range de tempo mas não é o caso pra Tesla tem outras coisas melhores aí no mercado vamos dar um outro exemplo se você tá comprando Tesla e você quer comprar ela pra aposentadoria apesar de que eu sou contra de se investir em ações que não distribuam dividendos pra longo prazo tem vários vídeos e posts meu aqui no meu canal aqui no meu blog falando sobre isso eu não vou encontrar aqui porque senão a gente vai perder uns 5 minutos pra conseguir achar esses posts mas se você vier aqui em primeiros passos aqui né acho que eu consigo pegar aqui quer ver ó é dividendos será que vai ser difícil de achar vai ser difícil lá eu falo que eu não vou procurar mas eu não não resisto né aqui ó ações de crescimento versus dividendos esse post aqui ele vai te dar uma luz sobre esse assunto se você quer entender poxa viver porque que você acha que uma ação que não distribui dividendos não é legal segurar essa ação pra longo prazo né aí você vai dar uma olhada aqui que você vai entender mais ou menos o que que aconteceu né é mas enfim que você queira fazer isso aí beleza eu acho que a longo prazo a tesla a tesla vai dar bons frutos entendeu porque por causa do do optimus que é um produto parece ser que vai aderir bastante no mercado e segundo por causa do full self drive cara hoje não tem nenhuma empresa de automóvel no mercado que consiga fazer uma direção autônoma como a tesla faz cara é simplesmente fenomenal o carro autônomo da tesla é excepcional cara e eles estão pra lançar o robotax quando eles lançarem o robotax vai ser uma outra fonte de receita interessante lembra que eu falei da questão do ecossistema e aí a gente vai começar vendo alguma construção nesse sentido eles não podem a tesla não vai conseguir sobreviver só vendendo carro cara não vai rolar isso aí um outro ponto positivo que acabou eu tô esquecendo quase de comentar que é o seguinte meu amigo esse essa é uma parada muito importante porque o Trump ele já falou que vai acirrar a briga contra os chineses então se a gente tiver ali uma vitória do Trump como presidente eu acho que talvez a gente é prever a queda de taxa de juros é meio difícil mas eu já ouvi o Trump falando em alguns em algumas chamadas aí ele falando que é meio difícil a gente prever o que ele vai fazer mas ele já falou que não vai mexer na política de juros até porque a inflação americana ainda tá muito alta e eu acho que o Trump não vai conseguir talvez reduzir assim essa inflação porque a não ser que ele corte gastos né e aí meu amigo em guerra aquela confusão toda e ele tá querendo entrar numa guerra também com a China então enfim é muita variável ali pra poder prever qualquer coisa né mas enfim vamos dizer que o Trump pelo menos entre nessa guerra com a China vamos ignorar a questão da taxa de juros que se ele conseguisse entrar na guerra com a China e ainda assim fizesse mais a taxa de juros aí seria um cenário fantástico pra Tesla né é mas enfim vamos considerar só a questão da China né isso pode ser interessante pro Elon Musk porque pra Tesla na verdade né porque a Tesla vai se beneficiar porque o carro hoje da da Biond que é muito mais barato do que o Tesla vai subir muito de preço porque vai ter tributação isso aí se não for banido de lá né mas vai ter tributação pros carros estrangeiros e isso pode ser interessante pra Tesla a Tesla já tá até conversando com o Elon Musk pra alinhar alguma coisa acho que nesse sentido o Elon Musk já tinha falado ou o governo americano faz alguma coisa ali pra se proteger porque uma coisa é duas empresas competindo uma com a outra beleza livre mercado se a Biond tá dando sacode na Tesla bem feito pra Tesla vamos dizer assim só que o problema é que não é duas empresas é uma empresa uma empresa contra um governo porque a Biond não é uma empresa é o governo comunista chinês então não tem como você querer uma empresa ganho de um governo ainda mais o tamanho do da China entendeu é muito difícil entendeu e aí meio que vai entrar a questão do governo pra proteger o patrimônio dos Estados Unidos mesmo e aí faz todo sentido isso se fosse uma guerra eles entre empresas aí sim mas isso aqui é só pra vocês entenderem aqui quando o Elon Musk falava pra vocês que o Elon Musk era democrata ele não tava de brincadeira não tá esse aqui é o gráfico de doações de campanha da Tesla ao longo dos anos se você for ver cara ele majoritariamente doa pra republicanos esses caras aqui é como se fosse o PT lá nos Estados Unidos agora eles estão mais até pra pessoal do que pra PT mas enfim é a extrema esquerda e esse aqui é a extrema direita porque o jornalista não tem direita é só extrema direita então a gente vai falar extrema esquerda e extrema direita pra eles mas se você for ver a doação de campanha dos democratas é colossal comparado com as dos republicanos agora esse ano aqui que a Tesla meio que deu uma uma equilibrada nesse jogo aí mas ainda assim a Tesla continua doando mais pra democratas do que pra republicanos é porque esse pacote aqui de doação não é só de presidente ela faz lobby porque o lobby é legalizado lá nos Estados Unidos ela faz lobby com vários outros congressistas então meio que é uma parada que eles devem estar distribuindo pra várias pessoas de vários pra várias pessoas dentro do partido então por isso que tem essa fatia aqui um pouco maior mas enfim você vê que a Tesla ela tá investindo pesado aí nos democratas e aí se ela conseguir distribuir um pouco dessa grana pros republicanos e aumentar essa bancada lá vai favorecer pra ela competir contra a China fazendo essas barreiras comerciais então é esse ponto é isso que eu gostaria de trazer pra vocês sobre a Tesla não vou comprar mais mais Tesla agora no momento porque não entendo que ela vai conseguir crescer 20 15% de um de um trimestre pro outro agora se voltar nessa pegada e aí a gente tiver com isso uma queda de taxa de juros a gente tiver embargo contra os chineses principalmente nessa parte de veículos que eu acho que o Elon Musk tá conversando com o Trump caso o Trump ganha pra alinhar alguma coisa nesse sentido a gente vai vai ter aí um ponto positivo agora se os democratas ganharem eu acho que vai ser pior pro Elon Musk porque eles vão eles vão vir com tudo pra cima do Elon Musk que tá tomando um partido ali durante a campanha né é sempre aquilo né tem todos os bilionários do lado dos dos democratas se tiver um bilionário sequer do lado dos republicanos eles ficam loucos eles vão acabar com o mundo vão acabar com esse cara não pode ter ninguém fazendo o lado oposto todo mundo tem que ficar do lado deles então é meio que é essa a filosofia mas enfim vamos acompanhando aí o desenrolar porque cara é importantíssimo política às vezes tinha um rapaz aqui na empresa né que ele falou assim ah pô quero aprender a investir em ações ou viver aí o que que você me recomenda eu falei com ele assim pô primeira parada cara você vai ter que acompanhar a política você vai ter que acompanhar o noticiário pelo menos no Twitter né não acompanha na televisão que só vai te explicar besteira eu falei com ele não tem como você investir na bolsa de valores sem você estar antenado com política e hoje em dia né é até importante eu tô até começando a adotar essa essa questão pra mim fazendo as minhas análises de ações né de ver tipo assim pô em quem que a empresa tá investindo porque hoje tem tanto cancelamento né tem tanto política de cancelamento hoje que que é meio difícil né é meio meio complicado e hoje em dia o pessoal é bem é bem radical com essas questões então eu tô cada vez mais abordando mas isso aqui é pros caras que falam que que a Tesla é uma empresa de extrema direita né então tá aí a prova né os números não nos deixam mentir mas eu espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo que a gente deu aqui a gente fez é sobre investimentos sobre a Tesla sobre trader de valor e deixar claro pra vocês aí a minha posição sobre a Tesla que agora não faz mais parte da nossa carteira de trader de valor vou continuar acompanhando a empresa como sempre acompanhei se você for ver tem bastante coisa bastante material aqui da Tesla no meu blog né eu falo da Tesla aqui há bastante tempo né cara tem muita muita coisa né vamos ver qual foi o primeiro post que eu falei da Tesla aqui ó rapaz tem ó 2015 que eu falava da Tesla no balanço comentado lá então enfim tem bastante tempo aí que eu acompanho a empresa eu acho interessante e fui vendo essa trajetória aí de crescimento e realmente tipo eu não acreditava que daria tão certo quanto deu né mas parabéns aí pra equipe lá os caras estão de parabéns a empresa é fenomenal e hoje eu acredito que os caras vão ser os vencedores dessa corrida aí dos carros cara principalmente esquece carro elétrico não se preocupe com isso porque o futuro não é carro elétrico o futuro é carro autônomo meu amigo no momento em que você senta no carro pra sei lá pegar umas duas horas de estrada aí que você vai fazer um passeio e você põe o seu carro pra ir embora sozinho e você vai jogando videogame no seu carro você vai conversando com a sua mulher você vai lendo jornal você vai fazendo o que você quiser e o carro te leva cara isso não tem preço o cara quando tem acesso a isso o cara não troca isso por nada bicho você não tá entendendo o tempo que a galera passa dentro do carro é muito alto principalmente em grandes centros você pega um cara que mora em São Paulo por exemplo quanto tempo o cara na grande capital o cara não gasta se deslocando da casa pro trabalho dentro do carro entendeu você imagina o cara com um carro mas você fala assim pô mas tem transporte público viver cara ninguém gosta de transporte público você acha que alguém gosta de ficar sentando no banco todo sujo os outros ficar relando nele pô você é igual eu lá na Alemanha por exemplo na época que eu que eu tava mais tempo lá ficava lá muito mais do que aqui né cara quando eu tava no comecinho eu usava muito transporte público mas eu odiava porque cara é sujo é um monte de gente esbarrando em você você tem que entrar no lugar ficar olhando pros outros entendeu e pô às vezes você quer você quer ter o seu ambiente né você não tem como ter o seu ambiente no transporte público cada hora você tá sentado num vagão de trem diferente cada hora você tá com outras pessoas então quando você entra dentro do seu carro você tem ali o seu lugarzinho você tem o seu lugar de colocar o seu copo ali de cafezinho você tem o seu lugar de colocar ali a sua revistinha você vai colocar ali os seus apetrechos as suas coisas pessoais é o seu ambiente entendeu é o seu ecossistema isso não tem preço cara quando você chega num determinado patamar você fala assim cara é melhor eu ir comprar um carro do que eu ficar andando no transporte público tipo assim você tem um carro disponível a hora que você quiser pô beleza o Robotaxi vai me resolver isso não vai cara porque o Robotaxi meu amigo é um robô pra todo mundo dirigindo entendeu então o cara todo mundo tiver condições de comprar o carro vai continuar comprando então essa parada do full self drive é o futuro cara é o futuro esqueça o negócio de carro elétrico isso não é a cereja do bolo a cereja do bolo é a direção autônoma eu falo isso no meu podcast desde 2015 quando a galera é mal ventilável essas paradas então essa parada é essa pegada eu estou acompanhando a Tesla de perto continuo seguindo pode ser como posição da empresa pô seria fantástico se a Tesla começasse a distribuir dividendos aí sim daria pra jogar ela na carteira bonito mas vamos ficar na espera aí pra um próximo trader de valor por enquanto com esses crescimentos não tem condições ficamos por aqui agradeço a todos você viu que 2% de crescimento na receita como é que as ações dispararam né vamos esperar os próximos desdobramentos de Tesla e até a próxima valeu galera valeu